Oração a São Francisco de Paula Ó São Francisco de Paula, que vos distinguistes na igreja pelo grande espírito de penitência, e em vida convertestes tantos pecadores com vossa palavra, socorrestes tantos necessitados com os vossos prodígios, alcançai-nos também a aversão aos vícios e verdadeira contrição de nossos pecados. Vós, que fizestes tudo por caridade, pela caridade reconciliastes tantos homens, fazendo-os abandonar o ódio e a inimizade. Concedei a paz a cada um de nós, às nossas famílias e ao mundo inteiro, e fazei que também nós, seguindo o vosso exemplo, nos amemos uns aos outros como irmãos e amemos a Deus sobre todas as coisas. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós.